Pessoal, hoje vamos tentar descobrir qual é que vai ser o Onze Inicial de Bruno Leis neste Regresso à Competição. Já sabem que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Enfica, um canal que comporta o passado, o presente e o futuro de Equipe Canada. Malta, vamos então tentar descobrir qual é que vai ser o Onze Inicial de Bruno Leis neste Regresso à Competição. Em princípio, o Campeonato Português deve regressar a 30 e 31 de Maio, mas pronto, isto acaba por ser apenas uma previsão. Que vamos ver se vai efetivamente ser a data do regresso do Campeonato Português. Em princípio, sim, mas vamos lá ver. Entretanto, vamos tentar aqui descobrir qual é que vai ser o Onze Inicial os 11 jogadores que vão entrar em campo diante do Tondela. Isto acaba por ser uma previsão alta, até porque ainda faltam algumas semanas para isso acontecer. Portanto, pode haver aqui alguma lesão que complica aqui algumas escolhas. Mas neste momento, todos os jogadores estão disponíveis. Portanto, vamos acreditar que todos os jogadores vão estar prontos para este embate contra o Tondela. Portanto, vamos começar e vamos começar aqui pela baliza. Há aqui algumas escolhas mais fáceis, outras mais difíceis. Portanto, temos aqui entre Odisseus Váquodimus, Mils Vilar e Zlobben. E aqui, acho que não há grandes dúvidas sobre o que é que vai ser o titular na baliza. Vai ser, evidentemente, Odisseus Váquodimus. O Internacional grego tem sido um titular absoluto na baliza do Benfica no campeonato e assim vai continuar a ser. Ele tem sido um dos destaques do Benfica nesta temporada e, naturalmente, vai ser o escolhido para a baliza. Agora, na lateral direita, temos o regressado da lesão a André Almeida e temos Tomás Tavares, que, curiosamente, até tem sido ele que tem feito mais jogos. Mas, eu acredito que Bruno Lages vai apostar em André Almeida, aqui para a lateral direita. Pela sua experiência, neste momento, nestes jogos decisivos, em que é preciso vencer, acredito que André Almeida vai ser o escolhido e vai ser o capitão da equipa do Benfica. Já estou a fazer aqui uma espécie de spoiler para outra posição, mas acredito que André Almeida vai regressar ao 11 inicial. Passamos para a lateral esquerda, onde temos Grimaldo e Nuno Tavares. E aqui nesta escolha também não é muito difícil, tal como a do guarda-redes e da lateral direita. Aqui Grimaldo, sem dúvida nenhuma, vai ser o titular da lateral esquerda do Benfica neste regresso à competição. Portanto, ele vai fazer aqui... vai ser um dos elementos do quarteto defensivo. Ele tem sido também um dos jogadores escolhidos quase sempre por Bruno Lages. Portanto, isso vai continuar a manter-se assim. Vamos passar para a defesa, nos defesas centrais. Também aqui não aparece a ver grandes dúvidas. Temos Jardel, temos Rubandias e temos Ferro. Aqui também não há grandes dúvidas. Vão manter-se os... têm sido habitualmente titulares Rubandias e Ferro. Acho que vão ser os dois que vão ser escolhidos. O Jardel vai ficar no banco de suplentes. Ele que está recuperado também da lesão. Portanto, quarteto defensivo e guarda-redes parece não haver assim grandes dúvidas. Acho que é completamente óbvio estas escolhas. A não ser que haja, naturalmente, alguma lesão ou algum castigo. Estes serão os 5 jogadores que deverão fazer os 11 jogos. A partir daqui as coisas podem ser um bocadinho mais difíceis porque Bruno Lages pode optar por dois sistemas estáticos. O 4-4-2 ou o 4-3-3. E aí, naturalmente, vão ver jogadores diferentes. Mas vamos passar já aqui para o meio campo, onde há muitos jogadores por onde escolher. Temos aqui Chiquinho, temos Florentino Luiz, temos David Tavares, temos Xamaris, temos Gabriel, que já regressou de lesão também, felizmente. Temos Tarapt e ainda temos Julian Weigl. Vamos tentar aqui metê-los aqui todos. Portanto, há aqui muitos jogadores por onde escolher. 7 para 3 posições, digamos assim. E não é particularmente fácil. Há aqui algumas coisas mais óbvias, mas na minha opinião, o 11 titular deverá ser constituído com Julian Weigl. David Tavares, em princípio, não deverá ter oportunidades, ou pelo menos entrar só através do banco. Florentino Luiz também não parece que tenha possibilidades de ser titular agora destes 6 jogos. Também acho que irá ser um jogador que vai ficar no banco e poderá entrar em alguns jogos. Depois temos aqui estes 4 jogadores que podem ir para a equipa titular. Qualquer um dos 4 terá capacidade para ir para a equipa titular. Mas eu vou acreditar que o Bruno Leis vai escolher o melhor 11 possível. E, sendo assim, eu vou fazer aqui um misto de defesa-ataque e com alguma intensidade nos dois setores. Portanto, eu vou escolher o Gabriel, que está de regresso depois daquela lesão complicada ocular. E vou escolher aqui também a Adel Tarapte. Portanto, já estou a admitir que Bruno Leis vai mudar aqui o sistema táctico para um 4-3-3. Com o meio-campo um bocadinho mais reforçado. Que eu acredito que faz sentido agora nestes últimos jogos. Com a pressão de querer vencer e de conseguir aqui bons resultados. O objetivo, naturalmente, passa pela conquista da dobradinha. Mas, nesse sentido, eu acredito que a inclusão de mais um homem no meio-campo poderá ajudar a que os resultados sejam um bocadinho mais favoráveis. E o futebol também evolua e tenha mais capacidade. Mas, sem mais de longas, vamos passar aqui para os extremos. E temos aqui Ziv Kovic, desaparecido em combate. Rafa Silva. Temos Pizzi. Temos Servi. E temos Jota. Ora bem, daqui também acredito que ele vá apostar nos jogadores que têm jogado com mais frequência e que têm sido mais... que se têm destacado mais. Apesar daqui um jogador, infelizmente, e que na minha opinião tem sido um grande jogador nesta temporada, não ter aqui a oportunidade para ser titulado. Portanto, eu vou tirar aqui o Jota e o Ziv Kovic. O que o jogador que eu estava a falar era Sérvio. O Sérvio tem feito uma temporada muito interessante. Mas eu não acredito que ele vá ser titular. Acho que a escolha vai ser entre Rafa do lado esquerdo e Pizzi do lado direito. Mas, assim, até acho que fique mais equilibrada a equipa. A questão do Servi no lado esquerdo seria no sentido em que estava um bocadinho desequilibrada a faixa lateral esquerda. Mas aqui, se calhar com os três médios, será possível ter aqui um maior conforto a nível defensivo. Faltando só aqui escolher o nosso ponta-de-lança e também acho que não há, assim, grandes dúvidas para qual é que vai ser o escolhido. Temos aqui entre Seferovic, Diego Sousa e Carlos Vinícius. E, naturalmente, que o escolhido vai ser Carlos Vinícius, o Vinícius da Posse, que tem sido o titular a maior parte dos jogos e vai manter-se assim também. Eu acredito que este vai ser o onze inicial do Benfica neste regresso à competição. Se tudo correr bem, será, mais uma vez digo, dia 30 a 31 de Maio contra o Tondela e será este o onze inicial. Odisseias do Acolimus da Beliza, Grimaldo, Ferro, Ruben Dias e André Almeida no quarteto defensivo. O trio do make-up vai ser constituído por Julian Weigl, Adel Tarapte e Gabriel, Rafa Silva e Pizzi a extremos e Carlos Vinícius vai ser o ponta-de-lança. Este acaba por ser um onze um bocadinho mais óbvio, mas acredito que é aquele que é o mais forte neste momento e precisamos ter todos os jogadores disponíveis e os melhores para tentar chegar ao grande objetivo, que é vencer os onze jogos. Sendo assim, este parece-me ser um onze mais forte. Obviamente, podia haver aqui algumas variações, como colocar o Samaris, como colocar o Servi também, mas acredito que Bruno Lages deverá apostar neste onze. Agora, não se esqueça de deixar na caixa de comentários qual é que consideram ser o melhor onze para o Benfica neste regresso à competição. Estou bastante curioso para ver as vossas escolhas. Acredito que em algumas partes vamos concordar, outras vamos discordar, mas deixem na caixa de comentários, obviamente, forma respeitosa e educada, porque cada um tem a sua opinião. Eu respeito a vossa, por favor, também respeitem a minha. Mas mal, está a partir de agora, vamos passar para as notícias do dia. O defesa central Robin Corr do Friburgo continua a somar interessados pela Europa Fora. Para além do já conhecido interesse do Benfica e também do Nápoles, agora é o Inter a ser colocado como um dos interessados em garantir um internacional alemão que termina contato em 2021. De acordo com o Tutomercato, o Inter está a seguir de perto o jogador do Friburgo de 23 anos. Recordo-se que na passada semana, a revista alemã Kikker indicava que o Friburgo estava disposto a deixar o corre sair por uma verba próxima dos 10 milhões de euros. Este é já um rumor que tem circulado constantemente a Itália. O Milan continua bastante interessado em garantir Florentino Luiz. De acordo com a imprensa transalpina, o médio de 20 anos é uma das grandes prioridades dos italianos para a próxima temporada, ainda que se mantenham algumas dúvidas sobre a data do início de 2020-2021. Recordo-se que em janeiro deste ano, o Milan tentou a contratação de Florentino Luiz num negócio semelhante ao que o Benfica fez com o Tottenham por Jessen Fernandes. Os roçonneres queriam o médio por empréstimo de ano e meio e pagavam uma verba ao Benfica e ficavam com uma causa de opção de compra no final da sedência em 2021. No entanto, a sala do Benfica acabou por recusar na altura essa proposta. A retoma competitiva ainda não está oficializada, mas Grimaldo não tem dúvidas do caminho a seguir caso não venha a tornar-se viável retomar os jogos em Portugal. Para o lateral espanhol, o único caminho a seguir será mesmo a anulação da presente campanha sem tradição no campeão. Gostava de acabar a temporada, mas se não for possível que se anule esta e se arranque para a próxima atirou num certo uma entrevista ao jornal Amarca. Recordo que o regresso à competição em Portugal está previsto para a última semana de maio, mas a Direção-Geral de Saúde será sempre terminante. Caio Lucas tem que o Benfica emprestou ao Al-Sahá em janeiro passado a anseia pelo regresso à luz. Regressar ao Benfica é uma meta e um sonho meu, votar é uma ambição ainda maior do que chegar à Seleção do Brasil. Quero mostrar aos adeptos a minha qualidade, retribuir a confiança que têm em mim, espero dar-lhes alegrias, afirmou o brasileiro à BTV. O Gio da de 26 anos está acedido ao Clube dos Emirados Árabes Unidos até junho de 2021. Seio depois ter feito 11 jogos e marcado um gol lá que é o peito. Foi fácil votar, embora um pouco triste, pois a minha vontade era estar no Benfica e poder ajudar. Mas às vezes temos que respirar novos aros para voltarmos mais fortes. Tenho a certeza que essa oportunidade vai voltar logo para poder fazer uma melhor, afirmou o extremo brasileiro. No alça-ar, Caio Lucas voltou a destacar-se contando com 10 jogos e 3 golos marcados. Os búlgars do Setembro Frito de Sófia alegam que o Benfica está a roubar o central Kolein Kostov, 16 anos, garantido que a Federação Portuguesa de Futebol já pediu à Congonera daquele país o passaporte internacional do atleta. Ao jornal O Jogo, Roman Chandrov, presidente do clube da 2ª Divisão Búlgara, admite colocar a UEFA e a FIFA em ação. As evidências provam que o Benfica negociou com o jogador Kolein Kostov muito antes de ele completados a 6 anos. Um clube com o nome do Benfica não pode roubar de forma impune e esconde-se atrás dos rolamentos da FIFA. Atira o dirigente máximo e dono do clube búlgaro. Pessoal, estas declarações são graves, mas é preciso averiguar a sua veracidade. É importante investigar se tudo está feito de acordo com as regras. Até porque é extremamente importante limpar o nome do clube em toda esta situação. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra aqueles daqueles que apoiam ao canal ao máximo e colocam na caixa de comentários este égão-se titular. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos à Benfica. Então, amigo, estás neste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no Universo Encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda para enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!